Oi! Eu, Pantinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo! E hoje, pessoal, eu estou aqui no Tower... Meu Deus, gente, eu não consigo ficar tão perto do povo aqui, porque tá lagando! Natasha, Natasha, manda sal! Deixa eu tirar print! E, pessoal, o Tower atualizou isso mesmo! Não foi uma atualização tão grande assim, mas, gente, realizamos um sonho aqui hoje, gente, pelo menos eu! Olha isso, gente! Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo isso? Isso é uma escada! Ou seja, não precisamos dar mais a volta, gente. Olha só que maravilha. Gente, se não é a melhor coisa aqui que surgiu, eu não sei o que é. Porque, gente, acho que era um sonho ter aquela escadinha ali. Porque era muito chato ter que ficar indo lá, dando aquela volta toda, gente. Verdade. Então, pessoal, bora lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que atualizou. Bom, nas partidas, atualizou. Que, pelo que eu vi, o tempo tá mais rápido. Agora são seis minutos, se eu não me engano. Seis minutos, gente. Ou seja, acaba bem rápido. Mas, e eu não vi também... O que é aquilo, gente? Oxê! Pera. Tem um número oito ali, gente. Que estranho. Pera. Oxê, gente. Vocês estão vendo ali no cantinho? O que é isso? Não sei o que é isso, gente. Mas, ok. Bom, e aqui, mudou os gráficos aqui dos negocinhos. E os preços, pessoal? Agora tá mais barato, né? Pelo menos isso. Não vamos ficar mais pobres aqui no tower. Ai, graças a Deus. Mas, pelo que eu vi, não tem nenhum efeito novo, nem nada, pessoal. Eu até pensei que as molas eram alguma coisa diferente, mas não era. E, pessoal, eu quero mandar um salve aqui pra todos os inscritos que estão no server. Que estão aqui jogando comigo. Então, bora lá. Eu não sei se eu vou conseguir terminar aqui essa partida, né? Porque já tá acabando, ele tem um minuto. Mas a próxima a gente vai tentar aqui, ó, passar, pessoal. Então, vamos que vamos. E eu não sei se tem fases novas. Eu ainda não vi. Se tiver, assista até o final pra descobrir. Yay! Então, vamos lá, pessoal. Essa fase aqui, eu acho fácil. Tá, eu não vou falar que é fácil, senão eu vou cair, né? Mas será que dá tempo, gente? Eu tenho um minuto. Ah, mas não dá, não, gente. Aí, eu acho que lá em cima... Será que atualizou alguma coisa lá em cima? Acho que não. Acho que não, pessoal. Ah, minha cabeça! Ai, caí aqui. Não vai dar tempo, não. Deixa eu tentar dar uma espiadinha aqui. É, gente, eu acho que... É, aqui tá a mesma coisa. Eu só quero ver quantos pontos ganhas. Ganhas. Ganha, porque se abaixou os preços dos negocinhos, provavelmente vai abaixar o preço de quanto a gente ganha, né, gente? Porque é a vida. Mas... Cai, gente. Não ia dar tempo mesmo. Mas vamos ver aqui. Então, vou esperar acabar o tempo. E, gente, um salve aqui, ó. Tem vários e vários, vários inscritos. Deixa eu tirar print. Eu não consigo mandar salve pra todo mundo que tem muita gente, que eu posso esquecer por alguém. Porque vocês sabem do jeito que eu sou, gente. Capaz de eu esquecer de alguém. Então, um salve fica aí, um salve pra geral. Todo mundo aqui procurando. Gente, será que ela vai conseguir? Ah... Ah, gente, eu acho que eu entendi. Ah, agora eu entendi. Sabe aquele negocinho que pareceu ali na metade? Acho que na metade do tower tu ganha... Ó, eu vim pra cá, gente. Olha, eu tô tão desacostumada. Quer dizer, eu tô tão acostumada a vir por esse lado, né, que já foi automático. Mas eu acho que certas partes da torre a gente consegue ganhar ponto, né? Tipo, sem chegar lá em cima. Isso é bom, porque tem gente que não consegue chegar assim, lá em cima, né? E daí, geralmente, não ganha ponto. Então, isso eu achei muito legal, gente. Se for isso mesmo, eu achei muito top. É pouquinho? É, mas pelo menos, se você não passar, você ganha alguma coisa, pessoal. Vamos aqui. Aqui, gente. Tô meio destreinada aqui. Meu Deus do céu, gente. Explodi ele. Mas tudo bem. Gente do céu, o que que tá acontecendo? Eu acho que é a semana de provas que você tá me deixando doida. Meu Deus, gente. Ai, meu Deus. O que... Gente. Já tem gente lá em cima. Tô empacadinha. Empacadinha aqui. Empacadinha. Empacadinha. Tá, parei, gente. Tirei essa música lá do fim do poço. Eu ia falar do fim do mundo, né? Mas não é do fim do mundo, não. Ai, pessoal. E não tem nenhuma fase nova. Pelo menos do que eu tô jogando aqui. Não tem fase nova, não, gente. Tô triste. Mas tô feliz porque às vezes vem umas fases novas que, pelo amor de Deus, gente, tem uma que eu nunca consegui passar de tão difícil. Meu Deus. Tá. Eu vou pra esse lado aqui que eu sempre prefiro esse lado, gente. Não sei porque é uma goda desse lado aqui. Vamos lá. Nossa, gente. Eu lembro da época que eu achava muito difícil passar o Thor. Que eu ficava, tipo, meu Deus, que coisa impossível. Hoje em dia é de boa. É só vocês não terem medo, gente. Se vocês ficarem com medo, tipo, ai, meu Deus, eu vou pular agora. Ai, pulei. Se vocês fazerem isso, vocês não vão conseguir passar. Vocês têm que só ir, gente. Indo de boa, assim, que daí vocês meio que passam, assim, sabe? Então, vocês têm que perder o medo. Ó, eu quero chegar ali naquela parte que diz 128. Tô com 710, gente. Tô com 710. Vou até cuidar pra ver se é isso mesmo. Ou não sei. Ah, tá. Agora virou em 200. Ok. Ai, sei lá, gente. Então, não sei. Vamos lá. Pessoal, eu vou ativar porque eu quero ver aqui quanto que ganha. Desculpa, galera. Na verdade, eu vou esperar, acho que elas ali. A menininha de azul. Ai, ela caiu. Tá. Ai, gente, é que não tem tempo daí pra ela chegar. Gente, eu vou esperar um pouquinho. Eu vou esperar um pouquinho. Então, pessoal, bora lá aqui ativar. Todo mundo já chegou. Gente, vem, senão não vai dar tempo. Um salve pra Daviris. Daviris. Vamos lá. Aqui, ativei. Ai, meu Deus, não ativei, não. Gente, não tá ativando. Não tá ativando. Eu ativei, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu ativei, gente. Meu Deus do céu. Eu quase que não deu tempo, galera. Meu Deus do céu. Tá, eu tava com 700. Subiu 200, gente. É 200. Um salve pra... Ai, pra Sofia, gente. Essa Sofia. E vamos lá passar aqui mais essa fase. E, gente, é meio que um milagre eu estar em server normal, né? Que geralmente eu gravo no... No privado, meu. Porque eu, tipo, eu acho mais rápido, né? Eu passo, daí eu já dou... Como é que eu não me skip? Ai, mas vamos lá, pessoal. Vamos jogar aqui com os inscritos. Vamos jogar com os inscritos, gente. Vocês são muito top. Vocês são muito legal. Vamos lá. Vamos pulando. E, pessoal, me siga no Instagram. Se você ainda não me segue lá. Se você tá assistindo o vídeo agora, bate uma print. Posta nos stories. E me marca. Arroba, não sei se é pano oficial. Que eu vou tá repostando. Então, bora. Nossa, gente. Fazia tempo que eu não via essa fase, hein? Vai cair aqui. Momento. Natasha viajando nas ideias. Gente, que vermelho ketchup. É um vermelho ketchup. Ó, chegamos na mostarda, gente. Eu acho que eu tô com um pouquinho de fome, sabe? Imagina, Natasha. Você não tá com nem um pouco de fome. Aqui eu acabei de tomar café, gente. Então, não sei de onde tô nessa fome. Ok. Eu não sei por que que tem aquele 128 ali, gente. Eu quero muito saber. Eu tô curiosa, gente. Se alguém souber, comenta aí pra mim. Comenta que eu quero saber. Eu quero saber por que o gato mia. Tá, parei. Nossa, a Penana já está passando. A Penana. A Penana tem tudo bom. Vamos lá. Nossa, a Letícia já passou. Gente, eu sinto que eu conheço ela. Não sei por que. Aquelas... Gente, é que eu geralmente decoro o Snake dos inscritos. Então, né? Passamos aqui de boa, galera. Eu já vou ativar. Será que ela vai passar? Eu não sei se ela vai passar. Vamos ver se ela vai passar. Se a menininha passar, a gente espera. Se não passar... Daí a gente já ativa. E ela morreu. Então, vamos ativar aqui, pessoal. Né? Né? Gente, acho que eu vou... Dá tempo de eu ir mais uma torre. Mais uma torre. É, mais uma... Mais uma fase. Ai, corre! 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 Corre inscrita. Meu Deus do céu. Gente, me dá um pavor. Esse negócio não tá ativando direito. Sei lá. Tá, mas acho que tá certo, né? Então, somos quatro... É, tá certo. E acabou o tempo. Vamos lá, mais um. Nossa, falei que nem sei lá o quê. Gente, por que que eu tô indo por aqui, gente? Costume. Olha o que costume faz, pessoal. Tá. Nossa, fase preta fazia tempo, gente. Tô vendo umas fases aqui que fazia tempo. Eu quero ver se tem fase nova. E, gente, é seis minutos mesmo. Eu não sei quanto que era antes. Se era sete ou se era oito. Tá, mas eu acho que em seis minutos deve passar de boa. Deve passar bem de boa, gente. Quer dizer, se eu ficar morrendo muito, também daí já não dá de passar tão de boa. Mas dá sim de passar de boas. Gente, tem um povo aqui bem pró, né? Gente, aí sai correndo antes de mim. Nossa, eu tinha pulado já pro outro ali. Eu nem tinha reparado. Gente, essa fase é salmão, né, meninas? Gente, eu tenho muito costume de ficar falando as cores. Ó, esse aqui é um verde menta. Na verdade, é um verde pastel, gente. Eu amo cores pastéis. São muito bonitinhas. Eu gosto de rosa pastel, roxo pastel, azul pastel. Eu não acredito que isso aconteceu. Eu morri. Nossa, gente, fazia tempo que eu não morria. Mentira, eu já morri nesse vídeo. Tô falando que fazia tempo que eu não morria. Mas, pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixe o seu like fantástico. Se inscreva aqui no canal. Comenta aí o que vocês acharam dessa nova atualização. Se vocês gostaram que o tempo diminuiu. Se vocês gostaram da escadinha. Comentem aí. E quem souber o porquê daquele 32 ali, vocês me explicam, gente. Que eu não sei, fiquei curiosa. Então, pessoal, é isso. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!